E aí pessoal, beleza? Aqui com vocês, Alan novamente. Galera, eu tô aqui, tá eu, o meu filho Bruno, meu sobrinho Matheus. Galera, eu vim aqui mesmo pra... é rapidão, é um vídeo rápido, é só pra dar um salve pra vocês e dizer que o tempo tá acabando, galera. Tá acabando e olha só, as contas já estão preparadas aqui, ó. As contas já estão preparadas aqui pro sorteio que vai ser agora no dia 6, né? Que eu vou fazer o sorteio no dia 6 e entregar a conta pra vocês aí, galera, beleza? Galera, não deixe de participar, deixe sua hashtag lá no vídeo que está aqui embaixo. Hashtag eu quero! Ok? A hashtag é eu quero, beleza galera? Tá aqui as 5 contas aqui, ó. Estão todas preparadas. Acabei de upar a última agora, que eu tive um tempo. Galera, então é isso aí. Boa sorte pra todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Favorite o vídeo. Favorite o vídeo. O meu canal tá aí embaixo na descrição. O canal do Bruno Gameplayer também tá aí embaixo na descrição. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, galera. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e tchau. Tchau.